Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu, nada se acabou Não, é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou Que ainda é meu, seu amor É meu, seu amor Tudo a passerou É meu, seu amor Obrigado.